Olá, este é o Boletim Águia Evolution, seu conteúdo semanal sobre inovação no agro aqui no canal rural. Nosso resumo da semana de notícias vai destacar hoje duas tecnologias completamente diferentes, mas ambas com grande impacto positivo no agro. Há poucos dias a Embrapa Cerrados anunciou um novo recorde mundial de produtividade de trigo com sua variedade BRS 264. O assunto ainda é mais importante se considerarmos que o Brasil historicamente foi importador do grão, que é a matéria-prima para o pão nosso de cada dia. Também falaremos da solidez das agfintechs brasileiras, que apontam como solução para outro dos principais gargalos do setor, o financiamento. E não é só isso, vem com a gente para conferir nossas notícias da semana. É só mirar a câmera do seu celular neste QR Code que está na tela. No nosso site você confere um aplicativo com 131 soluções gratuitas para produtos agropecuários da Amazônia. Ou também a parceria que criou uma plataforma digital para comercialização e financiamento por barter para cafeicultores de diversos estados brasileiros. Ainda vale a pena conferir o modelo de agricultura sem as mãos por meio da robótica em uma fazenda de 1.900 hectares dedicados a hortaliças lá na Austrália. Agora o tema é financiamento do agro por meio de fintechs. Você sabe o que é isso? Então vamos conferir com o Daniel Azevedo no nosso quadro O Próximo Passo. É isso aí, Jaque. Será que as agfintechs vão resolver o problema do financiamento no agro? Então a gente vai falar com o André Glezer, que é CEO da Agroland, para ter mais informações sobre isso. André, explica para a gente de maneira resumida o que é uma agrofintech. Uma agrofintech é uma empresa que usa tecnologia como seu centro para prover serviços financeiros, produtos financeiros para o mercado de produtores rurais. Então a tecnologia vem para ajudar essa agrofintech a levar produtos financeiros como crédito e como seguro de uma forma mais eficiente para os produtores rurais do Brasil. Como é que são as soluções da Agroland? Qual são os focos de vocês? A Agroland, primeiro, é uma instituição financeira. Nós recebemos a licença do Banco Central para operar como SCD. E nós temos um foco muito claro. A Agroland, ela leva crédito de capital de giro com prazo de até 15 meses, com foco em produtores rurais de porte pequeno e médio, de uma forma muito simples, rápida e sem burocracia. O que quer dizer isso? A gente leva crédito para os produtores rurais, totalmente digital, pelo WhatsApp, em que o processo entre ele pedir o crédito e receber o dinheiro demora no máximo 5 a 6 dias e não tem absolutamente nenhuma burocracia do lado dele. É tudo digital pelo celular. Perfeito. Então, dá para perceber a facilidade e a agilidade para conseguir o crédito. A gente sabe que o financiamento talvez seja um dos maiores gargalos do agro, junto com a logística. E como é que está sendo a operação de vocês? O que seus clientes já estão sentindo de vantagem? Como é que está a expansão da Agroland? Os nossos clientes adoraram a facilidade, acharam incrível, nunca tomaram crédito de uma forma tão simples como o que a gente leva. A Agroland hoje tem operação em mais de 12 estados do Brasil. A gente tem operações desde o Rio Grande do Sul até o Pará. A gente atua em todas as culturas. A gente tem operações ativas em soja, em milho, em café, em leite, em pecuária, em hortifruti. Então, a gente atua em todos os segmentos agrícolas, em todas as regiões do Brasil. A gente já tem hoje aproximadamente 50 operações ativas. E a gente deve fechar o ano com uma carteira de crédito perto de 60 a 70 milhões de reais. Cerca de 500 produtores rurais. Esse é mais ou menos o nosso objetivo para o final desse ano. Tá. Então, eu tenho mais uma pergunta. Além da praticidade e da agilidade, as agrofintechs também conseguem, eventualmente, crédito mais barato, esse tipo de coisa, por ter mais informações do produtor? Enfim, conta isso para a gente também. A gente, por ser uma agrofintech com tecnologia, a gente tem muitos dados dos nossos clientes. A gente consegue acessar muitas informações. E, dado isso, a gente consegue levar um crédito que não só é muito fácil, muito rápido, mas também é extremamente competitivo com as alternativas que ele tem hoje. Então, com certeza, a gente leva um crédito fácil e também mais barato, ajudando, assim, o produtor rural a aumentar e investir na sua operação. Se ter crédito mais acessível aos produtores é uma ótima notícia para o agronegócio e também para a sociedade, imagine sermos autossuficientes em trigo? Pois este caminho está aberto, graças a pesquisas da Embrapa com bons resultados em Goiás. Bom só não, na verdade, recordes mundiais de produtividade do cereal. Ou seja, após tornar o Cerrado um dos maiores celeiros de alimento do mundo em soja, milho e outros, agora chegou a vez do cereal que simboliza a própria agricultura. Vamos saber mais sobre isso na sessão Top Genética. Que legal, né, Jaque? Imaginou o Brasil independente da importação de trigo? Vamos falar sobre essa solução com o pesquisador da Embrapa Cerrados, Júlio Albrecht? Senhor Júlio, explica para a gente qual foi a motivação da Embrapa em desenvolver essa variedade de trigo, né, que é a BRS 264, que está conseguindo ótimos resultados. Qual que foi a motivação? Desde a criação da Embrapa, em meados da década de 70, a Embrapa sempre acreditou no trigo aqui na região do Cerrado, né? E o Brasil sempre foi um grande exportador, importador de trigo. Hoje a gente está consumindo 12 milhões de toneladas e estamos importando 6 milhões de toneladas. São 10 bilhões que saem do país, né? E a Embrapa, então, acreditando no potencial do trigo no Cerrado e sabendo da necessidade do Brasil diminuir as importações, a Embrapa, então, veio para o Cerrado, tentando fazer o mesmo caminho da soja, né, que a soja era produzida só no sul, veio para o Cerrado e explodiu aqui no Cerrado. E o trigo está, assim, indo no mesmo caminho. Então, a Embrapa iniciou os trabalhos já na década de 70 com pesquisas de trigo aqui na região e começamos, então, a criar variedades, envolver variedades aqui na região do Cerrado, principalmente aqui na Embrapa Cerrados, né? Esse trabalho é desenvolvido juntamente com a Embrapa trigo também de Passo Fumo. E, a partir daí, fomos fazendo cruzamentos, fazendo seleções e chegamos, então, no nosso, vamos dizer assim, nosso carro-chefe, que é a BRS-264, com recorde diário de produtividade, um recorde mundial de produtividade diária, com 80 quilos hectare dia. O recorde mundial era 58 quilos hectare dia, mas é lá na Nova Zelândia com 10 meses de ciclo. Então, nós conseguimos uma variedade superprecoce, com quatro meses, produzir 9.500 quilos por hectare, 160 sacos por hectare de trigo, né? E quais perspectivas, isso, ou seja, já é uma certeza, já é colhido isso, né? O recorde está ali mensurado, né? Já é uma realidade. Quais perspectivas se abrem, assim, em curto e médio prazo? Ou seja, existe uma previsão de se isso pode tornar o Brasil autoeficiente, se daí, em longo prazo, a gente pode se tornar também um exportador, graças aí à pesquisa genética da Embrapa? Vocês pensam nisso também? Desde o início das pesquisas com trigo, a gente sempre buscou muito produtividade e qualidade, né? Num futuro bastante próximo, poderíamos chegar aí a 12 toneladas por hectare, um trigo de 120 dias, 130 dias, com certeza. Então, essa é a perspectiva da Embrapa, né? O governo tem interesses, então, em buscar essa autossuficiência, e nós acreditamos que a autossuficiência do trigo passa aqui pela região de Cerrado, né? Nós poderíamos produzir os outros 6 milhões de toneladas que o Brasil precisa. Só para te ter uma ideia, hoje o Cerrado está produzindo em torno de 200 mil hectares de trigo que está sendo plantado aqui. E nós acreditamos que, proximamente, vamos passar mais 100 mil, 300 mil, 400 mil. A cada 100 mil de hectares plantados de trigo aqui na região de Cerrado, são 450 milhões que o Brasil economiza, né? Diminui, então, os custos com importações. Tal é a qualidade do nosso material, tal é a produtividade que nós podemos ter aqui e ajudar a economia do país, né? Então, veja bem, com apenas 100 mil hectares, nós já temos uma economia aí de 450 milhões. Então, com essa perspectiva, nós queremos buscar mais produtividade, né? Continuarmos com os trabalhos de pesquisa, trazer materiais aí, continuarmos com os cruzamentos, com as seleções que nós fizemos aqui na região do Cerrado, buscando, então, plantas que tenham um desenvolvimento melhor e buscando essa produtividade, talvez aí chegarmos a 12 toneladas por hectare num futuro bastante próximo, né? Mais uma última pergunta. O produtor aí do Cerrado, porque essa variedade está adaptada ao Cerrado, que queira passar a produzir trigo, ou que queira, enfim, usar essa variedade, como é que ele deve fazer? Ele consegue? Sim, a Embrapa faz parcerias, né? Com os sementeiros, com as cooperativas. Então, os produtores normalmente procuram essa semente da BRS-264, normalmente nas cooperativas ou produtores de semente. A Embrapa faz a parceria, né? Faz esse licenciamento para esses produtores de semente, para as cooperativas comercializarem esse produto, né? Como a busca é muito grande por sementes aqui na região, ultimamente, principalmente da variedade BRS-264, ela é a mais cultivada aqui na região, né? Em função dessa alta produtividade e da qualidade de planificação. Então, nós sempre falamos aos produtores, né? Buscar essa semente em produtores de semente, realmente, em cooperativas licenciadas pela Embrapa, que são sementes de boa qualidade. Então, o produtor fica bastante seguro em plantar e conduzir uma lavoura com uma boa semente, né? Tomara que tenhamos muito mais notícias tão boas como essas por aqui. Aliás, a inovação tecnologia costuma ser sempre positiva para o agro e sociedade em geral, né? Por isso mesmo, vale a pena conferir todas as novidades com a câmera do seu celular neste QR Code lá no nosso site. Ague Evolution, o novo agro conversa com você. Até semana que vem!